MÚSICA 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 MYNIC spas on the beat MÚSICA 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 Vácaramba, Vácaramba Vácaramba, Vácaramba Vácaramba, Vácaramba Eu digo, você sabe como fazemos isso. Hum hum hum. Miserica Ncholoti, I see you. Kulikoni, kumanso Ian and Liani, a kwa Bibi. Ea, mayona mavuda. Ea, anangadu. Ei, ei, ei. Ei, ntubi emlano. Ntunangadu. All right. Ndipregeso mmoni, mafate alia kuti. Nganimuto na jigaocha kumpoto tukuti. Mua Tandara Uri. Nganimuto njigaocha bagati. Mua Swera Banji. Nganimuto njigaocha sinji washire. Cholo Nsanji. Nganimuto njigaocha sinji washire. Nganimuto njigaocha sinji washire. Cholo Tava. Zomba malosa. Parombe. Ndipregeso monseriwa. Mangoji. Majinga. Balaga. Azulele. Zambia. Murishani. South Africa. Sikunjanuena. Tanzania. Habalia. Jioni. Achaopani. Kunichiwa. Kunichiwa. Zimbabwe. Zimbabwe. Maskati. Akanaka. Umu ni mene. Nda perekela moni. Mwagi zoro wezi. Mazulo alelo. Ndabwela. Ndi. The trend. Top 10 funny videos. Kuli. Inuyo mute kuseka. Inuyo mute kujosankawa. Inuyo mute kurani. Ku. Mwetu. Lila. And of course after that. Timabwela. Ndi. Street vibes. And. Vibes. Yale lori. You are not the red day. I'm telling you. You are not the red day at all. Mhmm. Mwana wa jes. Analowe. Kupangwe. 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 So. Street vibes. Yau siwa lori. Tikalatiku muziwa jesu. Tikalatiku jesu. Tikalatiku. Iwa ndi indani. Hehehe. Ita ndi jesu. Kupangwe. Kupangwe. Mwana mavideos. Hapo. Ndiyapot. Ndiyapot. Kakandipompo hudimu. Zubukudimu. Ndiyapot. Ndiyandani. Kweni. Ndiyapot. 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 Vibes, você sabe o que é? You know how we do it Zina Dromerija, The Stress Distressor Anko Pastor Ben, Mr. Vibes 100 The King of Masangon Kingdom Drew Mwana Wajas So, Funso, Dromerija Are you ready for the show tonight? Nah, I can't hear you Are you ready for the show tonight? Because if you are ready, you pick up your phone And call your friends If you are ready, you pick up your phone And call your family Auzaniguri, Inu The Stress Distressor, Anko Pastor Ben Mr. Vibes 100 The King of Masangon Kingdom Drew Mwana Wajas Wawelanso Dear Vibes, Yayaka Motto Stay tuned Marni Marni Iwagunta Iwagunta Iwaguntola Iwagunvula Iwagunveka Iwagunta Iwaguntola Pumpu Kunkonto Lola Iwagunvu Iwagunveka Gini Iwaguntola Iwaguntola Iwagunvula Iwagunvula Iwagunveka Iwagunta Iwaguntola Iwaguntola Pumpu Kunkonto Iwagunvu Iwagunveka Gini Iwaguntola 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 Iwagunvula Iwagunveka Iwagunta Iwaguntola Iwaguntola Pumpu Kunkonto Iwagunvu Iwagunveka Gini Iwaguntola 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 Iwagunvu Iwagunvu Dilegumvega, say Ni namba umamomenya Uzunjoi, sumamutenga Umati, dwechimizi Akachena wafara jinzi Ni namba umamomenya Hine kumfeka Hine kumfeka Hine kunto Pompo Kuntatolola Ea Ndienkani yagi umetikupanga Panova Agina yoke ya wine uwe Chizuku uja jeru Kundi manja la jeru Ndi manja la gudi Takani pompo Kudi monegudi Jeta mene hiu Zima kala motani Ea So that's a beautiful song from Yoke Amuri Humvu So that we know Ndienkani yogi Ndienkani yogi Ndienkani yogi Tima yamba Ndijani If you don't know Ndugambas are The trend So are you ready to smile? Are you ready to laugh? Ndienkani yogi Então, senhoras e senhores, jovens e jovens, jovens e jovens, vocês estão prontos para o The Friend? Prontos ou não? Aqui é... O The Friend! 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 O que é isso? Você é sério? Por que você andou? O que aconteceu? Não, não, não. Ele não me disse que você passou. Você desapareceu. Isso é um inglês muito ruim. Você está na minha terra. Você é o inglês. Você é o inglês. Você entende? Qual é o problema? Você não é? Você é o que eu não sou? O que é que eu não tenho aqui? Você acha que eu não tenho com E aí? MAMAAA FI-FLI FI-FAN sia ridícula E aí Ah 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 Ahahahahaha Gensanha ya Vovovai A CIDADE NO BRASIL 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 Eee, Chelsea, the Blues United, we stand? Yes, we are standing 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 Yes, we are standing